O foco para essa política, estabelece determinadas ações, o mapa sempre vem no sentido, ou pelo menos aparentemente vem no sentido, de poder proporcionar uma maior segurança para essa gestão de política. E com o mapa, ele está vendo lá quais são os APLs que podem ser apoiados, quais são as APLs que podem ser beneficiados por essas ações implementadas, e mais, ele está legitimando a escolha desses APLs, porque eles estão lá, eles estão no mapa, estão muito visualizando esses APLs. Então, por gestor de política, você usar um mapa de identificação de APLs é uma estratégia muito segura, que legitima a ação dele e legitima as escolhas feitas por esse gestor de política. Em contrapartida, a gente destaca o que, Marcelo colocou parte dessa ideia, é que os mapas possuem critérios estáticos, possuímos critérios estáticos, ele foi elaborado diante de uma realidade específica, e essa realidade específica, dificilmente, ou melhor, nem sempre vem ao encontro da realidade daquela política que aquele gestor quer implementar, da realidade das ações que aquele gestor quer botar em prática para aquele conjunto de APLs. Então, a gente entra numa contradição, você tem uma, você visualiza um conjunto de APLs que foram identificados em função dos critérios A, B e C e quer implementar medidas CDIF para esses APLs. Então, assim, em relação a esse ponto inicial, em relação ao cuidado que o gestor de política tem que ter na utilização desses APLs, a gente chama atenção para não deixar o mapa substituir as ações de políticas, para não deixar o mapa ser a única forma de seleção dos sinais que vão ser beneficiados para essas relações. A gente acredita que existem outros critérios que dificilmente conseguem ser mapeados, que são muito mais subjetivos, que devem ser incorporados nessa análise. Então, a ideia é que o mapa não pode substituir os critérios, não pode substituir as ações específicas da política na enaboração e na seleção desses APLs. No segundo momento, já tentando relacionar as características dos mapas e os instrumentos de política propriamente dito, a gente está citando aqui como exemplo três dimensões específicas do escopo de atuação de políticas de APL. Então, são exemplos, certos, existem outras dimensões que a gente pode também tratar, mas nesse momento a gente vai tentar relacionar essas dimensões e como se mapeia isso. Qual a dificuldade que você tem de implementar um mapa, por exemplo, para captar as dimensões de política relacionadas ao desenvolvimento local? Como você vai colocar no mapa, por exemplo, os vínculos existentes do sistema de conhecimento local? Notem assim, quando a gente fala de política e de incentivo e inovação dentro de abelos, é uma ação que a gente sempre vê como umas generquisas, como um instrumento dessa política, é o quê? Contalecer o vínculo entre o sistema de conhecimento local e o sistema produtivo local, certo? Mas como você mapeia isso? Notem, não é algo trivial e não é algo que você vai usar como ponto de partida para essa ação. Porque se você quiser implementar um processo de tentar identificar esses vínculos, você vai desenvolver um novo mapa, não vai partir de um mapa já pré-existente, entende? Você vai ter que fazer um trabalho de identificação desses vínculos e a partir daí pode se tentar criar um mapa, mas o ponto de partida não vai ser um mapa, entende? Outro ponto, por exemplo, em relação a fortalecer a demanda local, ou seja, fortalecer as interações dentro da cadeia produtiva do local. Como o Marcelo colocou muito bem, o mapa geralmente parte de uma atividade única. O que está no mapa, cinco minutos, o que está no mapa, o que está no mapa é o quê? É o centro, o núcleo daquele APL. Quando a gente fala, por exemplo, o Marcelo colocou no exemplo de joias, o que está lá é a produção de gemas, por exemplo. Mas não está as outras atividades que vai te dar uma noção dessa demanda, dessa internação positiva local, entende? Então, como instrumento de política, o mapa também, sendo ponto de partida, ele tem essa dificuldade. Você não consegue ter a noção de todo o APL e acaba sentando suas ações em uma parte desse APL quando consegue. Outro ponto. Rapidamente. Em relação à dimensão inovativa, de novo, de competitividade dinâmica. Mapear as ações de cooperação é muito difícil, não é um trabalho trivial, entende? Não é algo que o policy make, não é algo que a política vai sair de antemão, isso vai ser um processo ex poste, não ex antes da política, entende? Você pode tentar implementar processos, tentar implementar análises que permitam você visualizar o estado inicial e, posteriormente, com a situação implementada, ver qual o resultado. Aí a gente até pode pensar no instrumento do mapa como se funciona. Bom, o outro ponto é que, como o Armino colocou ontem na apresentação dele, em função desse surgimento de números editais, passaram a, os agentes passaram a tentar se adequar a esses editais para poder atender o serviço do seu APL e, a partir daí, serem usuários, ou seja, serem beneficiados por essas políticas. A questão é a seguinte, em função disso, o mapa voltou a ser moda, por quê? Ah, essa sugestão, essa validação daqueles agentes como APL, só parte do ponto que ele está realmente no mapa. A questão que a gente coloca, que esse mapa, ele acaba por excluir boa parte dos agentes. A ideia de APL, ou a ideia que a gente faz, a ideia que o conceito que a gente viu aqui não há um conceito excludente, que é o contrário, é um conceito excludente, que você tem que concluir o maior número possível de estruturas produtivas. E o mapa deixa de fora grande parte dessas estruturas produtivas. Ainda em relação a novas diretrizes de políticas regionais, como o professor Renato Campos citou ontem, a gente tem um novo conjunto de políticas e essas políticas tentam promover tanto o desenvolvimento regional quanto o desenvolvimento produtivo industrial, no caso, a partir do foco de APL. Só que os instrumentos implementados por essas políticas e mesmo os focos relacionados a elas não são captados pelos mapas de forma tradicional. Só para exemplificar um pouquinho aqui, partindo da dimensão regional, da dimensão científica e da teológica, da dimensão estrutural. Tem linhas de intersecções entre essas regiões, entre essas dimensões, que vão determinar o tipo de política específica para cada PL que se encontra nessa intersecção. Só que o mapa em si, ele não consegue captar a amplitude dessas dimensões, não consegue captar a amplitude dessas dimensões e acaba o quê? Acaba sempre privilegiando um ou outro tipo, um ou outro conjunto de APL. Ou seja, acaba direcionando novamente as políticas para, em muitos casos, para situações mais bem estruturadas e assim e tudo diante. Concluindo, então, a gente está citando aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, que o mapeamento na nossa concepção, ele pode ser uma ferramenta que auxilia na elaboração de políticas. Em contrapartida, ela é uma ferramenta limitada. Limitada por quê? Porque ela não capta as dimensões das ações relacionadas à política, nem os fluxos do processo, fluxos de conhecimento, processo de autorização e assim e tudo diante. E no outro ponto, ela não consegue englobar em conjunto as diretrizes relacionadas a essas novas políticas. Ela tem essa dupla falha à implementação de um mapa. Um outro ponto é que os matos são desenvolvidos a partir de critérios estáticos. E as ações de políticas, elas buscam o quê? Buscam dinamismo, elas são dinâmicas. Então, você tem uma incompatibilidade entre você, desde visualizar algo, um estático e ter uma ideia, ter ações dinâmicas em relação àquelas estruturas. E, finalmente, uma última questão que a gente coloca é que, geralmente, a gente nota que o mapa do APL é o ponto de saída das políticas e é o ponto de chegada para esse ano. Ou é o ponto de chegada dessas políticas. Na nossa concepção, o mapa não serve para isso. Ele serve, sim, para dar um apoio às políticas implementadas. Nunca ser o ponto de saída dessa política no sentido de vamos selecionar os APLs que estão lá. E nem mesmo o ponto de chegada. Agora, a gente conseguiu incluir mais APLs em relação à política. Não. Ele pode ser, a partir de um certo cuidado, ele pode ser um elemento de certa forma de avaliação ou de intermediação dessa política. Só em ser...